E aí galera, o que eu quero para 2011, eu quero ser mãe, eu quero engravidar, né? A partir do momento que a criança já está aqui no seu ventre, você já passa a ser mãe, né? Então eu quero engravidar depois do São João, daqui eu tenho que ganhar dinheiro para poder sustentar o neném. E quero desejar a todo mundo feliz ano novo, feliz 2011, muita paz, muita saúde. E também quero pedir a todos vocês que sempre curtam o nosso mais novo trabalho, o GDO do Forró. E quero agradecer a TV Verdes Mares e a TV Diário por tudo que tem feito pela banda GDO do Forró, Paulinha Belha e Marlos Viana. Feliz ano novo.